Melhor swing do Brasil 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 Melhor hormonal Melhor swing do Brasil Podia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Mas sabendo que isso podia ser bem melhor Com o que foi É Chicabana, meu rei O que eu mais quero é te amar na praia Dizer te amo, venha a tua cara Ah, o meu coração Tá perguntando por você Ele só voltava Quando você apareceu Só volta logo, venha até meu relógio Contando a senhora, tá tudo bem Tá de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Dizer te amo, venha a tua cara O que eu mais quero é te amar na praia Dizer te amo, venha a tua cara O meu coração Tá perguntando por você Ele só voltava a ver Quando você apareceu É só volta logo, venha até meu relógio Dizer te amo, venha a tua cara Dizer te amo, venha a tua cara Dizer te amo, venha a tua cara O que eu mais quero é te amar na praia Dizer te amo, venha a tua cara Dizer te amo, venha a tua cara E aí, Colônia 13? Tá gostoso demais? É o som do bicho, venha a tua cara Saí pra me esquecer, furou pneu Foi pro mar aqui, o Megão perdeu Foi dar rolê na praia e choveu Pensou que era foda e se fudeu Sem mim Não só vai tropeçar Eu tô, meu coração é sete anos de azar Deba achando que tá ruim agora Vai viver! Vai beijar outra boca e bater o dente Na hora cá vai falhar Lembrando da gente E o motivo desse teu azar se fim Não é falta de sorte É falta de mim Vai beijar outra boca e bater o dente Na hora cá E o motivo desse teu azar se fim Não é falta de sorte É falta de mim Saiu pra me esquecer, furou pneu Foi pro mar aqui, o Megão perdeu Foi dar rolê na praia e choveu Pensou que era foda e se fudeu Sem mim Sem mim A sua vida só vai tropeçar E pro meu coração é sete anos de azar E tá achando que tá ruim agora E tá achando que tá ruim agora Vai piorar Vai se vai! E vai beijar outra boca e bater o dente E o motivo desse teu azar se fim Não é falta de sorte É falta de mim É o som do Kiko É Chicabana, meu rei! Mais um sucesso, mais uma música nova No nosso repertório atualizado aí pra você É o som do Kiko Vai! Antem E você emburrada Com a cara fechada E há um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes E nunca serão felizes Tô tão pesado, tô de arraia Que tá do meu lado Mas eu saio com esse jeito Isso fica mais claro Com o casal que eu beijo Bebe junto, tem assunto Tá feliz, beija de língua E a gente só briga, 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 briga Com as resas, olha que escolhi errada Que tá do meu lado Quanto mais eu saio com esse jeito Isso fica mais claro Com o casal que eu beijo Bebe junto, tem assunto Tá feliz, beija de língua E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Eu sei de ver todo mundo feliz, menos eu Oh, 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 oh Eu vejo, bebe, escuto, bem, assunto, tapete, despeja de língua E a gente só briga, 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 briga Sou com a sensação que estou de arrancar e tá do meu lado Quando eu saio, quando eu sou gente, isso fica mais claro Eu tô do cajão Eu vejo, bebe, escuto, bem, assunto, tapete, despeja de língua E a gente só briga, 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 briga Dá-me, já deu Eu sei de ver todo mundo feliz, menos eu Se ele sente esse domingo Chicabana, meu rei, tem mais uma pra gente encher o copo, hein? Enche o copo O som do Kiko Chicabana Quando você reclama que eu sou meio grosso Que o meu carinho não é o mesmo do seu E quando você fala que eu sou meio doido É de verdade o meu amor é doidinho pelo seu Ninguém é igual a ninguém Tem gente que demonstra da vida e no final enganar Eu sou diferente com esse meu jeito maduro Eu te amo e por você do mundo Eu sou do Kiko Eu sou diferente com esse meu jeito maduro Eu te amo e por você do mundo Eu só quero que você entenda que eu te amo Nem pode aparecer estranho, esse é meu jeito de amar Mas eu te amo de verdade, isso não é engano Esse é meu jeito de amar, esse é meu jeito de amar Eu só quero que você entenda que eu te amo Não pode aparecer estranho, esse é meu jeito de amar Mas eu te amo de verdade, isso não é engano Esse é meu jeito de amar, esse é meu jeito de amar É som do Kiko É pra se apaixonar Quando você reclama que eu sou meio doido Que o meu carinho não é o mesmo do seu E quando você fala que eu sou meio doido É de verdade o meu amor é doidinho pelo seu Ninguém é igual a ninguém Tem gente que demonstra da vida e no final enganar Eu sou diferente com esse meu jeito maduro Eu te amo e por você do mundo É que eu sou diferente com esse meu jeito maduro Eu te amo e por você Canta junto! Eu só quero que você entenda que eu te amo E pode até ser estranho, esse é meu jeito de amar Mas eu te amo de verdade, isso não é engano Esse é meu jeito de amar, esse é meu jeito de amar Eu só quero que você entenda que eu te amo E pode até ser estranho, esse é meu jeito de amar Mas eu te amo de verdade, isso não é engano Esse é meu jeito de amar, esse é meu jeito de amar Oh, 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 oh Esse é meu jeito, meu jeito de amar É som do Kiko Xicabana, em Gola Dia 13 É o jeito de amar